Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de pesquisa para quem está elaborando TCCs, projetos para especialização ou para mestrado. Vou falar especialmente sobre o que é um problema de pesquisa, como fazer um bom recorte. Isso é absolutamente crucial, tanto no projeto como para o desenvolvimento de uma pesquisa. Pois bem, primeira coisa, o que é um projeto? Um projeto é como se fosse uma promessa. O que eu vou fazer durante o tempo que eu vou estar dedicado ao mestrado, por exemplo? Ou então, iniciação científica. O projeto é o que é que eu vou fazer durante o tempo da iniciação científica. E as bancas que avaliam os projetos, elas vão considerar se esse projeto permite o aprofundamento desejável, se ele é viável no tempo de pesquisa e coisas desse tipo. Então, primeiro, projeto. Então, a preocupação inicial que uma pesquisadora ou um pesquisador tem que ter é delimitar bem um problema de pesquisa. Exige-se, assim, a pesquisa, tanto em iniciação científica, como em especialização e mestrado, ela exige que um tema específico seja bem aprofundado. Então, pesquisas não são como esses manuais. No campo do direito, a gente tem muitos manuais que querem dar conta de muita coisa. Esse tipo de pesquisa que a gente pede, elas têm uma tendência monográfica. Quer dizer, elas precisam se aprofundar em um ponto só. Então, é por isso que é tão importante delimitar um problema de pesquisa. E o trabalho todo deve gravitar em torno desse problema. Então, uma boa delimitação serve para responder uma série de perguntas. Por exemplo, se eu devo ir, até onde eu devo ir? Uma pesquisa, por exemplo, sobre direito e moral. Talvez a gente imagine que, para trabalhar esse tema, a gente precise sempre voltar aos antigos. Lá, ao menos na história do Ocidente, foi onde essa discussão sobre direito e moral teve início. Mas, olha, para escapar disso, para que a gente não faça como o meu amigo Aribaldo gosta de dizer, quer dizer, no final das contas, eu vou para trás e para trás e para trás, para trás a ponto de ter que decifrar pintura rupestre. Para que a gente possa não ter que ir tanto, assim, ir para trás desse jeito, a gente tem que recortar bem o problema de pesquisa. Então, por exemplo, nos departamentos de filosofia, esse recorte tende a ser autoral. Uma boa pesquisa poderia ser, por exemplo, em torno do livro Princípios da Filosofia do Direito de Hegel e um estudo sobre o conceito de Estado nesse livro. Pronto, a gente tem uma ótima pesquisa. Mas alguém poderia dizer, ora, entender o conceito de Estado na Filosofia do Direito de Hegel talvez diga muito pouco sobre o tempo presente. E, de fato, diz, porque o objetivo da pesquisa, de uma pesquisa filosófica com esse escopo, talvez não seja dizer tanto sobre o tempo presente. Mas e aí, gente? Alguém que não é da filosofia, alguém que é do direito, da comunicação, por exemplo, que quer trabalhar temas filosóficos, como fazer? Eu costumo aconselhar os meus orientandos a fazer coisas, a seguir o seguinte caminho. Às vezes é mais interessante você pegar um novo hegeliano que está tentando trabalhar Hegel hoje e que tem um esforço de atualização do pensamento de Hegel, do que ir até um filósofo tão denso como Hegel, ou Kant, ou Platão. Então, pegar talvez um novo hegeliano, como Honneth. Axel Honneth tenta pensar a relação atual entre direito, eticidade e democracia. Então, talvez um bom projeto de pesquisa pudesse tensionar a perspectiva hegeliana com a perspectiva honnethiana sobre direito, Estado e democracia, e assim caminhar em direção a tentar resolver questões contemporâneas sobre o direito. Então, se você seguisse essa direção, talvez você pudesse falar, por exemplo, sobre o conceito de... o problema da democracia e da redistribuição na concepção que Honneth defende sobre o direito. Isso já seria um excelente trabalho, mas se você tem a intenção de aproximar de questões atuais, talvez você pudesse até mesmo refletir sobre o projeto atual de reforma tributária a partir disso que você aprendeu lendo Honneth, percebe? Mas aí isso exige... o que é que alguém que tem essa intenção de pesquisa tem que fazer? Vai ter que ir a fundo num autor, quer dizer, tem uma delimitação autoral, eu vou estudar sobretudo Honneth, mas só Honneth. Não, você pode usar outros autores, mas que debatam diretamente, tem uma concepção que está dentro dessa mesma tradição que Axel Honneth, ele se insere. Entende? Tudo isso para não tentar abarcar coisa demais que você não vai conseguir dar conta dentro do tempo específico da tua pesquisa. Por exemplo, essa pesquisa, ela vai exigir uma leitura cuidadosa de luta por reconhecimento, que é um livro que Honneth começa a tratar desse problema do direito. Aí você, por exemplo, alguém que está na faculdade de direito vai ver, poxa, mas as palavras normatividade e eticidade em Honneth são tão diferentes do uso comum dessas palavras pelos juristas, então você vai ter que ter outro passo, assim, que a gente chama de literatura secundária. Entender os intérpretes de Honneth para, assim, compreender o sentido específico que determinadas palavras têm dentro de uma determinada tradição. Por isso que é importante, eu normalmente aconselho meus orientandos a escolher poucos autores ou autores que estão bem determinados dentro de uma tradição, autores que costumam debater um com o outro. Por exemplo, talvez pegar Honneth e Beatriz Preciado, por exemplo, talvez não seja uma boa ideia, porque apesar de terem noções muito importantes para pensar a contemporaneidade, são autores que não conversam muito, estão em tradições diferentes. Então, é melhor, assim, menos autores e menos conceitos para daí, então, se aprofundar. Ah, mas aí talvez eu perceba, lendo Honneth, tentando entender como ele trabalha o conceito de direito e de sociedade civil em Hegel, eu vou perceber, nossa, a maneira que Honneth atualiza o texto hegeliano, ele comete alguns pecados, eu acho que ele se equivoca. E aí, como é que eu posso trabalhar essa ideia? Você pode trabalhar, primeiro, fazendo o que você já fez, tensionando Honneth contra Hegel, mas aí talvez você precise de outros autores que também estão tentando atualizar Hegel. Eu adoro fazer meus últimos trabalhos de pesquisa, eles costumam tensionar Honneth contra Judith Butler, já que Honneth atualiza Hegel dentro da tradição de frankfurtianos e Butler pensa Hegel a partir dos franceses. Então, tensionar esses dois autores, que vão ser como se fossem representantes de duas tradições diferentes, me ajuda muito a organizar e aprofundar as minhas reflexões. Então, essa seria uma possível saída, usar mais de um autor, mas dentro de uma mesma tradição. Isso eu estou pensando numa pesquisa que teria, então, um recorte autoral. Mas alguém pode, por exemplo, alguém que está fazendo um curso de direito, quer fazer um mestrado, e tem a intenção de fazer um recorte que não é tão autoral assim, é um recorte temático. E aí, como usar autoras ou autores da filosofia se você está trabalhando direito num recorte temático? Eu vou dar o exemplo de uma orientanda minha, de TCC, Paula. O trabalho de TCC dela, o título é o seguinte, Somente boas mães têm direito à prisão domiciliar? Ponto de interrogação. Uma análise das decisões do Tribunal de Justiça de Pernambuco, de dezembro de 2018 a 2020. Quer dizer, ela faz um bom recorte em termos temporais, de 2018 a 2020, e espaciais. Somente as decisões do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, ela vai avaliar, vai analisar essas decisões, mas vai analisar com a pergunta de pesquisa que ela já colocou de uma maneira muito bem definida. Somente boas mães têm direito à prisão domiciliar? E o que ela vai fazer? Ora, existem uma série de requisitos que têm a pretensão de serem colocados pela norma jurídica, de alguma maneira, eles pretendem ser objetivos, mas será que as mães que têm esse direito são aquelas que cumprem esses requisitos objetivos? Ou na construção da narrativa tem alguns truques? Ela vai pegar nesse ponto, assim, construção de truques dentro da narrativa que está ali presente nos autos. E aí, para pensar esses truques, ela vai sacar, vai recorrer a uma filósofa, Judith Butler. E alguns autores, por exemplo, Roberto Efren, é um autor que usa Judith Butler, ela vai usar uma estratégia parecida com a que Efren utiliza num artigo chamado A Reivindicação da Violência sobre Gênero e Sexualidade na Construção da Vítima em Processos Penais. E Paula vai fazer o seguinte, ela vai dizer, olha, essa escrita nos autos, que deveria ter alguma objetividade, ela se parece mais com uma fábula do que com a maneira pela qual os cientistas tendem a falar, os cientistas tendem a procurar mais objetividade no seu discurso. Então, o que acontece em fábulas? Nas fábulas você tem personagens tipo, personagens, assim, um pouco idealizados. E, no final das contas, você tem uma lição de moral, como a cigarra e a formiga. Então, o que ela vai mostrar? Talvez a ideia de uma boa mãe esteja ali na construção dos autos como a ideia de alguém que era trabalhador como era a formiga. Então, tem toda uma disputa pela construção de um ideal de boa mãe para que se possa vencer ali na luta argumentativa. Então, cadê os requisitos que deveriam ser objetivos? Então, é isso que ela vai tentar mostrar. E ela vai perguntar. Outra coisa, o tom, gente, de uma pesquisa científica, ele tem que ter um tom interrogativo. Não como um manifesto de uma opinião de um ativista. Então, ela vai perguntar. Ora, será que a estrutura da construção de uma maneira de contar a história nos autos do processo penal, elas, de fato, se parecem com essa estruturação de uma fábula? Olha, excelente pergunta de pesquisa que se organiza bem se a gente pensar em termos dogmáticos e permite que ela saque, que ela use uma autora que é uma filósofa e faça a partir disso uma discussão que tem uma base muito interdisciplinar de filosofia e teoria literária e cruzando ali com uma reflexão sobre o direito. Então, toda a pesquisa dela vai gravitar em torno dessa pergunta. Então, que autores eu vou usar? Sobretudo Judith Butler e aqueles autores que vão ajudar a que ela distingue o que é fábula de outras formas, de outros gêneros literários, por exemplo. Então, isso vai permitir que ela, essa pergunta e essa delimitação tão bem feita, como está no caso da pesquisa de Paula, vai permitir que ela conduza bem sua pesquisa. Dicas finais, estilo de escrita, gente. Clareza, objetividade. Às vezes, quando uma banca olha assim ou pesquisa com uma linguagem muito hermética e obscura, a impressão que a banca tem é que, nossa, nem mesmo o pesquisador sabe exatamente o que ele quer, como é que a gente vai ter uma boa leitura desse projeto. Método. Não se assustem demais com a ideia de método, porque às vezes a gente se perde na burocracia da ABNT. A ABNT pode ser pensada como alguma coisa que vai ajudar a gente a escrever uma pesquisa. Método. Pensem em método como caminho. O caminho de pesquisa é aquele que o pesquisador precisa percorrer e precisa mostrar a outros o caminho que ele percorreu para que outras pessoas possam seguir os seus passos e, assim, chegar a conclusões talvez parecidas com as conclusões que o pesquisador chegou. Então, pessoal, essas são algumas dicas para ajudar quem está sofrendo um pouco em meio à elaboração de seus TCCs, projetos de mestrado e projetos, às vezes, de doutorado, de especialização. Um beijinho para todo mundo.